E aí, chega lá pra frente! É que o cachorro vai dar um passo à frente a fazer o quê, caraca? É, que coisa, pá. Tá bem. Aê, poxa! Anda, pá! Anda, de olhão! Rápido, pá! Vá, ós, cara! Vamos lá! Vá, ós, cara! Ó, mãe! Ó, o senhor tem uma careta... Ó, os caras! O árbitro a pôr a bola. O árbitro a pôr a bola. Anda Daniel! Não! Não! Está bem estrela! O árbitro a pôr a bola. Vai lá no meio! Vai lá! Vai lá! Eu vou dar o fã e o deixo de novo. Tem que metermos aqui. Marca ou falta é o João? Marca ou falta é o João? Anda, Formiga. Anda, Costinha. Anda aí, Costinha. Vai, Costinha. Vai, Costinha.